O melhor dancinha, o melhor dançando, no futuro é isso, Vini Júnior, eu vou explodir a alegria, eu vou virar uma vez, 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 pra você, Edson, pra você, pra você, Valor, Brasil, Vinícius Júnior, que beleza de gol, com tranquilidade, o Rafinha fez a jogada pela direita, ele parou, parou, e deu um tapa na bola, lindo, mas o Rafinha, dá pra se esperar ver, olha o gol, passou notado o coreano, aí a repetição, o Vinícius tá sozinho lá atrás, olha a calma, olha a calma, olha a calma, olha a calma, aqui, deixa aqui, pá, tem um tapa na bola, só faz isso quem sabe, Julio, não tem dúvida, mas a jogada toda foi do Rafinha, é o Rafinha e Lula, não só iniciou pelo drible, né, mas depois ele ganhando, os coreanos.